Durante a visita a um dos trechos da obra no Jardim Novo Mundo, o prefeito foi abordado por moradores de casas que devem ser desocupadas ao longo da Leste-Oeste. A maior preocupação é saber para onde vão ser levadas as famílias. A gente vai estar dentro de casa, de repente você não tem mais para onde ir. O prefeito explicou que todos vão ter para onde ir. Todas as pessoas que construíram no leito aqui da antiga ferrovia e a futura Leste-Oeste, construíram ilegalmente, na linguagem vulgar, invadiram. Mas nós não vamos derrubar uma casa, não vamos tirar uma família se não tiver um local digno para colocá-las. As obras da Leste-Oeste, no trecho entre a rua 74, no centro, até a GO 403, que liga a Senador Canedo, começou no dia 11 de julho. O trajeto vai seguir o leito da antiga estrada de ferro. O orçamento de 68 milhões de reais vai incluir a ponte sobre o córrego Botafogo, viaduto da BR 153 e a reforma da Praça do Trabalhador. A nova etapa da via deve desafogar o trânsito na região. Se possível, vamos entregar à prefeitura, no final do ano que vem, com a Leste-Oeste completa de uma ponta a outra.